Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Peraí, coca-cola. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho das formas de uso do meu robô FireMate nesse vídeo. Vou te mostrar como que eu tô utilizando ele essa semana. Como que eu utilizo ele no geral? Porque a forma que eu tô utilizando ele essa semana é a forma como eu tenho utilizado aí nos últimos meses. E como eu falei, eu vou lançar ele dia 16 de abril, já clica no link aqui embaixo, né? Ele foi pensado pros meus alunos, pra galera do FireMate Club, pra quem já fez o método comigo, pra quem aprendeu minha técnica no YouTube, no meu canal também, e conhece a técnica. Enfim, ele foi criado pra você que conhece a técnica, pra você que sabe o que é um canal de referência, que é o Quesana Newton e como funciona a técnica, que é um subcírculo, take de um nível, take de dois, take matematicamente calculado, enfim, pra você que respira a técnica. Ele pode ser uma grande ferramenta ali pro teu uso. Ele potencializa muito a tua forma de, porra, eu diria de aproveitar toda a movimentação do mercado durante a semana. Tipo, eu particularmente tenho conseguido pegar ordens que eu não pegaria. Eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo. Algumas linhas de raciocínio. Por exemplo, se eu tô operando manual, pode ter algumas ordens ali que eu não pegaria manualmente. Automatizando, eu acabo pegando tudo. Entende? Como também posso operar o mais próximo ao manual possível. Eu deixei ele bem aberto, pra ele se encaixar em todo tipo de perfil. Beleza? E eu vou mostrar, e vocês vão entendendo isso no decorrer dos dias. Como eu falei, se você conhece a minha técnica, ele foi criado pra você. Conhece a técnica e sabe operar FireMate. Você não vai ter dificuldade nenhuma de usar isso aqui, meu irmão. Se você já conhece a técnica, você não vai ter dificuldade nenhuma de utilizar. Porque é muito simples. Se você não conhece a técnica, eu recomendo que você vai estudar a técnica. Vai aprender a técnica, entendeu? E aí você pode aproveitar melhor a ferramenta. Beleza? Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui, já de cara, as minhas operações dessa semana em Shao SD. E vou fazer algumas linhas de raciocínio aqui. Não vou fazer um estudo aqui da técnica. Todo mundo já, porra, quem segue aqui, todo mundo que segue aqui, conhece, tá? A técnica FireMate. Se você não conhece, vai estudar a minha técnica. Beleza? E é o seguinte. Eu não vou fazer um estudo aqui agora no semanal. Daqui a pouco eu bordo o semanal pra vocês verem. Mas vamos ver onde o mercado abriu ontem. Ele abriu nessa velona aqui, tá vendo? Eu não quis instalar ele de cara na abertura. Eu deixei essa primeira velona andar. Foi a primeira vela da abertura. Geralmente ele abre num gapzinho ali. As paridades do Iene abriu muito em gap, né? Não armei nessa primeira vela. Como eu já mostrei no Instagram, o primeiro canal que eu uso de referência pra marcação do meu robô é esse canal, ele fica marcado, tá vendo? Ele fica aqui marcado. O canal de referência Zona Newton, tá vendo aqui? Esse primeiro canal, ele fica marcado. Pra eu saber exatamente qual foi o primeiro canal que eu marquei. Pra eu saber exatamente ali, pô, qual foi a minha linha de raciocínio ali pra ter marcado o canal naquele ponto. Então eu deixo o canal aqui, ele fica marcado pra gente saber qual foi o primeiro canal. Ontem na abertura, né? O mercado abriu, né? Praticamente aqui, ó. Nós tivemos a abertura. Tivemos o gap, né? Entre o fechamento da última vela e a abertura, né? A gente conhece aquele movimento. Nós sabemos, eu já falei sobre ele em alguns vídeos do YouTube. O mercado abre. Ele cai pra buscar uma mínima. E depois ele volta a dois níveis. Pra quem tava no Firemate Club ontem, sabe que eu mencionei. E eu já venho falando isso não só no Firemate Club, mas no YouTube, em todos os lugares. Que Eurodólar, GBPUSD, XAUSD, variedades do dólar como cotação principalmente, XAUSD, né? Mais específico. Estão chegando em regiões que, porra, aqui no macro é mais favorável pra força compradora, entendeu? Que no macro é mais favorável pra compra. Porém, existem algumas regiões que vamos ter possibilidade de correção. O XAUSD, de acordo com o nosso estudo no Firemate Club ontem, o XAUSD era, no macro, era alto, entende? Tava indicando que, porra, por mais que tava numa massa de expansão ali, tava indicando que era uma região mais de alta, tá? Eu vou mostrar aqui no outro gráfico que tá mais limpinho. XAUSD, tá vendo? Ele, pra quem conhece o meu estudo XAUSD, né, sabe que eu marquei essa vela vermelha aqui. E aí eu fui replicando ela pra baixo, repliquei pra cima quando eu rompi. Olha essa p*** aqui. A Siri tá de brincadeira, pai. Mas não, a Siri não pode falar. E aí nem ok, porra. Isso tá de sacanagem, meu irmão. Então aqui, ó, né, a gente vem... Cara, eu tenho uma história nisso aqui, o vídeo não é sobre isso. Toda vez que eu vejo isso, dá vontade de entrar pra dentro aqui, mas não tem como. Uma hora eu faço uma live aí pra gente aprofundar nesses assuntos aqui, tá? E então, nas últimas semanas, o mercado parou ali, né, perto daquela resistência. O macro, cara, o macro é 20,66, tá? Não me pergunte em quanto tempo. Mas o macro agora é 20,66,24. As últimas elas, nós tivemos sombronas bem fortes aqui, ó, da força vendedora, né? O mercado chegou aqui no fundo, bateu certinho, tá vendo? E aí retorna deixando a sombrona. Na última semana também deixou sombrona. Ontem ele abriu ali próximo, né, ó. Abriu aqui, ó, e deixou sombrona, tá vendo? Ou seja, isso indica ali, né, que o mercado pra cima dos 50, por mais que ele tá na resistência ali, qualquer operação de venda, você tá apostando no pullbackzinho, sacou? Você tá apostando nessa correção aqui, ó, qualquer operaçãozinha de venda. Então ele tá mais favorável pra compra. A semana, a característica da semana, ela é mais favorável pra compra. Mas como eu falei, uma hora eu faço uma live pra gente aprofundar nisso. Então eu sabendo que a semana tava mais favorável pra compra, né, eu tenho duas opções aqui pra instalar o meu robô. A primeira é, eu pego tudo, eu gosto assim, tá? Mas é aquilo que eu falei, né, porque você tem uma Ferrari, você vai correr a 300 por hora. Eu tô 20 anos na parada, 22 anos agora, né? Na verdade, 23, né? 23 anos já, que tá passando tão rápido, meu irmão, que eu nem tô vendo. Só no YouTube já são 10 anos já. Só contribuindo pro educacional já foram 10 anos quase. Vai fazer 10 anos esse ano. Então, eu sabendo que a possibilidade é mais fácil pra compra, quando eu entro vendido aqui, é uma operação mais perigosa, por mais que eu tô seguindo tendência. Eu fiz um vídeo falando sobre isso recentemente no YouTube. Esse vídeo ficou muito bacana. O cardzinho tá aqui, ó, vou deixar no card, só clicar no card. Quando acabar esse vídeo, vocês vão pra lá. Eu poderia evitar essa venda, que falar, cara, eu não vou instalar ele aqui. Eu não quero pegar essa venda. E se romper direto também aqui, eu não quero comprar. Porque eu acredito que o mercado vai fazer uma sombra aqui embaixo, antes dele retornar. Meu irmão, que aula ontem no Fiamate Club, hein? Puta que pariu, meu irmão. Hoje é 3 de abril. Que aula foi ontem no Fiamate Club, hein? Olha isso aqui, meu amigo. 19,50.24. Essas maracações aqui são do Fiamate Club, meu amigo. Bateu certinho. Nem um trisquinho pra baixo, nem um trisquinho pra cima. E quase... São as palavras que eu falei lá no Fiamate Club, lá, meu irmão? Eu falei, chegou lá embaixo, voltou dois níveis. Caceta! Caceta! É compra, pai. O mercado tá favorável pra alta. Ele já caiu, formou a mínima. Então eu poderia ter aguardado pra instalar ele aqui embaixo, como eu poderia aguardar pra instalar ele aqui em cima. Esse, essa alta análise no comecinho da semana, você vai ter que fazer. Isso já quebra, galera. Vocês, é muito chato. Você fica lá no Instagram mexendo o saco. Mas você não vai liberar robô quando, que não sei o quê. Aí eu fico me fazendo uma pergunta. Esses caras, pra perguntar que dia que eu vou liberar a porra do robô, esses caras sabem operar? Eles conhecem a técnica, eles tão sabendo como é que é a técnica, entendeu? Porque tem que conhecer. Porque essa decisão aqui, quem tem que tomar sou eu. Como eu tava confiante nessa sombra, vocês percebem que é o seguinte. A minha aposta era que o mercado ia fazer uma sombra aqui ontem. Eu falei isso no Family Club. Essa era a minha aposta. Então entre o canal que eu fosse armar ele, eu armei ele aqui, ó. Como eu falei, o primeiro canal que eu armo ele, sempre fica disponível. Beleza? Então eu armei ele aqui. Por quê? Porque pra mim eu queria pegar tanto compra quanto venda. E eu sou aquele tipo também. Se eu deixo ele ligado, eu aceito os stops. Por exemplo, eu posso entrar e tomar o primeiro stop. Eu sei que durante a semana ele vai corrigir. Eu só vou tomar muito stop se ficar assim, ó. Porque se lateralizar um pouquinho mais longo, eu saio no 0x0. Mas não tomo stop. Não tá buscando meu take de dois níveis. Mas stop negativo eu não tomo. Então pra eu tomar uma sequência de stop, o mercado tem que lateralizar muito tempo. Essa lateralização curtinha, entendeu? Porque ele é um robô seguidor de... A Fiamate, né cara? Vamos falar da Fiamate, né? Ela é uma técnica seguidora de tendência. Então ele fica ali tentando pegar a tendência pra um lado. Então como vocês podem perceber, né? Eu particularmente gosto de instalar no comecinho ali, de fazer meu estudo e deixar rodando durante a semana. Eu gosto de usar assim. Como também eu poderia, né? Ter feito o que aqui? Porra, ter pego essa venda aqui. Se eu sei que, porra, vai chegar no fundo, por exemplo. Não ter pego essa venda. Ter esperado o mercado chegar aonde que eu acreditava que ele ia ali, né? Formar a sombra. Pra voltar a buscar pro preço de abertura. E é isso que ele faz aqui, ó. Ele volta pra buscar pro preço de abertura. E depois ele vai ali formando a vela de alta. Entende? Então se eu tô ciente desse movimento, eu poderia só ter pego essa ordem aqui e ter desligado ele. E falado, cara, essa semana eu não opero mais. Vantagem de desvantagem. Se eu tivesse operando o manual, né? Possivelmente eu só teria pego essa ordem aqui, ó. Se eu tivesse operando o manual, eu não ia entrar vendido aqui. Porque pra mim falar, cara, a semana é de compra. Eu não vou entrar vendido aqui pra buscar essa sombra aqui, tá? E matematicamente calculado, misericórdia do Senhor. É, mas eu teria entrado nessa compra aqui quando ele retornou dois níveis, ó. E possivelmente eu teria pego ela e não teria pego as outras. Olha como ele saiu costurando aqui, ó. Eu liguei ele aqui, não liguei, ó? Liguei ele aqui, ó. Aí ele pegou a primeira paulada. Pá. Eu poderia olhar e falar, cara, não quero que pegue mais. Eu vou esperar agora chegar em algum ponto e vou ligar ele pra pegar o ponto que eu quero. Mas eu não tô usando dessa forma, entende? Pode ser usado assim. Aliás, ele foi desenvolvido pra isso. A princípio, nós não teríamos a costurada. O que que é a costurada, meu irmão? Ele pegar o seu canal e sair costurando esse canal a semana toda. Ele não ia fazer isso. Ele só iria potencializar aquilo que você tá enxergando mesmo. Cara, eu quero pegar essa ordem. Ele iria pegar e fechar. Hoje, quando eu liberar pra vocês no dia 16, vocês vão poder escolher a forma que vocês querem usar. Ah, eu quero só pegar a ordem que eu tô vendo mesmo, ordem por ordem. E eu que vou instalar ali pra pegar a ordem. Beleza. Como você também pode deixar instalado ali, galinho, domingo ou na segunda. E deixar rolando, por exemplo, até quinta. Eu gosto de deixar até quinta, tá? É um dia triste, cara. Depois que eu comecei a usar, o pior dia da semana é quinta-feira que eu tenho que desligar ele. Fica até chateado. Dá um clima. Porra, o jogo acabou. Quero voltar a jogar. Vontade de querer mais, entendeu? Então, mas eu tenho desligado ele na quinta, tá? Essa semana eu acabei deixando até sexta-feira um pouquinho. Deu quinta-feira, eu desliguei. Eu vi que o mercado ia movimentar mais um pouquinho. Eu falei, porra, vou deixar mais um pouquinho ligado. Aí desliguei ele na sexta-feira de manhã. Mas, cara, na boa, o legal é até quinta. É manter o profissionalismo, tá? Então, eu opero até quinta, como eu tô operando lotezinhos menores nessa conta aqui com ele, né? Eu acabei brincando um pouquinho mais. Então, olha a primeira entrada que ele pegou, ó. E seguiu a técnica, tá, pai? Entrou vendido. Quando deu a chance pra travar no 0x0, travou no 0x0 e buscou o primeiro take lá, ó. Tá vendo? Ele entrou aqui, né? Aí ele volta, ó. Aí o stop fica fora da caixinha. Você já teria zerado essa operação aqui no dedinho, ó. Entendeu? Ele volta, 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 você já teria zerado no dedo. Não pega o stop e vai lá no take. Canal de referência é zona neutra. Rompeu os zonas neutra, faz outra compra aqui, tá vendo, ó? Onde tá a setinha? Pra quem tá chegando agora no canal, esse tracejado aqui são as ordens que ele fez, tá? Pegou aqui, ó. Puf, lá pra cima de novo. Pegou uma. Essa aqui eu teria pego. Porque o mercado abriu, né? Eu já estaria de olho nessa ordem. Como eu ensinei no Famente Club ontem, como eu mostrei ontem. Aí daqui a pouco ele pegou outra aqui, ó. Puf, essa eu não teria pego. No meio do caminho eu falo, cara, não ia pegar essa, né? Mas o robô foi lá e pegou pra mim. Aí ele entra mais uma aqui, ó. Como eu sou guloso... Eu só coloco o take de dois níveis, né? Ele foi lá em cima, voltou, pegou o 0 a 0. Foi lá de novo, pegou uma, foi lá em cima, não chegou no take. Aí volta, pegou o 0 a 0, né? Pá, 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 pá. E aqui ele pegou uma, ó. Essa aqui também eu não teria pego. Por quê? Porque o mercado já tava chegando perto da linha do Equador. Como eu tô deixando ele ligado, meu irmão... Take é take, 0 a 0 é 0 a 0 e stop, stop. Que se foda, ele tá ligado, ele tá ali pra isso. Na quinta-feira eu vejo o resultado final, entendeu? É assim que eu tô usando, tá? Óbvio que todo o estudo aqui, primeiro, foi eu que fiz. Eu instalei ele certinho ali. Olha onde o mercado abriu. Eu poderia dividir essa vela e marcar ele aqui na vela? Poderia também. Vocês têm que ir testando aonde vocês vão encaixar ele. Mercado abre. Faz o seu estudo. De acordo com o seu estudo, qual que é o primeiro melhor encaixe ali, entendeu? Essa aqui é a linha. Então, o SHA-USD aqui pegou um stop, tá vendo, ó? Mas, cara, ele já tava perto de uma linha do Equador, né? Ele já tava lá pertinho da linha do Equador. Vou limpar aqui o gráfico agora, só pra vocês verem. Olha lá, ó. Ele bateu certinho, cara. Ontem, nesse fundo aqui, em 1950, que é o fatiado lá no Family Club, né? E ele já foi lá perto da máxima, que é o canalzão, né? Replicado pra cima, esse canal aqui, ó. Então, a grande dúvida é, ele vai perder essa resistência quando, né? E ele já foi capaz de fazer boas operações aqui no meio. Então, aqui foi eu que instalei ele, entendeu? E ele pegou aquilo que eu tava almejando, tá? Lindão, cara. Lindão demais. Mas, o que eu falei, cara, tem que conhecer até, porque é legal. Você vai acompanhando, não fica cegas, né, cara? É muito bom quando você sabe que tá rolando, entendeu? Você opera mais tranquilo. Se você não conhece a técnica, cara, você vai zerar no dedinho aqui, vai sair no meio do caminho. Aí, vai vendendo pra lá, vai atrapalhar o uso, sabe? Então, aqui, olha como é que ele foi buscando certinho o linha do Equador. Na verdade, olha só de uma linha pra outra, que lindo esse movimento, né, cara? Tanto pra baixo, quanto pra cima, ele pegou lá. Vamos ver outras paridades que eu operei aqui, quer ver? Essa semana eu peguei Shao USD, eu peguei, vamos falar do GBPUSD rapidinho. Olha o GBPUSD, mesma linha de raciocínio, ó. O mercado abriu aqui, ó. Essa marcação foi de Family Club, ó. Eu poderia ter traçado o meu robô aqui, só que eu não tracei. Por quê? Porque, cara, eu não ia operar GBPUSD essa semana, entendeu? Eu não ia abrir ordem GBPUSD. Depois, ali, durante a noite, eu tava de bobeira lá e falei, ah, quer saber? Deixa eu instalar meu robô nessa porra aí, só pra ver como é que vai ser essa semana, tá? Mas eu poderia ter marcado ele aqui, ó. Ele já ia sair, meu filho. Ele já ia sair pegando o primeiro take aqui na casa do caralho, ó. Paf! Onde ele fez a primeira entrada, ele já ia pegar o take. Isso se eu tivesse utilizado já o primeiro canal que eu marquei no Family Club. Lindo, né? É, mas aí, então, eu marquei ele aqui embaixo. Então, como eu falei pra vocês, né, o primeiro canal que eu marco sempre vai ficar aqui disponível pra vocês acompanharem qual foi o canal que vocês marcaram o primeiro. Tá, e marquei aqui, ó. Mas poderia ter pegado ali em cima. Olha como influencia já, ó. Eu perdi uma boa entrada. Mas o GBPUSD não era pra alta. Então, quando ele voltasse em dois níveis, eu poderia socar a compra, né? Então, olha a primeira entrada que ele pegou, ó. Pegou uma entradinha aqui, ó. Paf! Pegou aqui, né? Aí saiu no 0x0, ó. Tó, tó, tome. Entendeu? Canal de referência, zona neutra. Aí rompeu, pô. Aí pegou aqui, ó. Pegou takezinho lindo. Aí entrou de novo aqui em cima, ó. Aqui, ó. Pegou outro take pancada aqui. Aí pegou outro pancada aqui em cima também. Pegou outro. Olha a sequência violenta, ó. Tá vendo? Aí ele entrou vendido aqui e tomou stop aqui, ó. Olha o stopzinho, gente. Olha o tamanho do stop, ó. Por isso que eu gosto de utilizar take de dois níveis. Toda vez que eu pegar o take, aí eu pego uma sequência de take, ó. Eu vou pegar take de dois níveis. Quando eu tomar stop, eu vou tomar um stop, cara. Ou seja, perto de um take que eu peguei, já pagou aquele stop, né? Então esse stop não é nada. Não é porque eu peguei o stop que eu vou desligar ele, parar de operar e tal. Stop é stop, meu irmão. Sacou? É, isso na forma que eu utilizo, tá? Que ligo no domingo e desligo na quinta. É assim que eu utilizo. Mas durante os vídeos, cara, eu vou trocar muita ideia com vocês sobre isso, tá? A gente vai fazer vídeos muito técnicos aqui agora. Não só da Fiamate, mas também do robô. Então fiquem tranquilos que esse processo educacional eu vou fazer muito com vocês aqui no YouTube a partir de agora, tá? Aliás, a gente já vem fazendo isso da Fiamate. O que eu vou fazer agora é colocar o robô Fiamate também nos meus conteúdos aqui no YouTube. Então percebe que ele tomou um stopzinho curto, mano. E stop vai tomar, não tem nada 100%. Você vai tomar stop, pô. Stop te protege, né? E aí, de novo, agora ele faz mais uma entrada. Tá vendo? Tanto é que ele tá na ordem agora. Ele executou a ordem, né? E na hora que ele medir o canal aqui, ó, ele vai travar no 0x0, tá? É, esse aqui foi o GBPUSD, ó. Aí eu peguei também EuroJPY. Aí o EuroJPY foi lateral, ó. Mercado lateralizou pra caralho. Olha como ele abriu, ó. Ele abre no gap, tá vendo? Tivemos já paridades com tendência. Agora paridades que lateralizou. Isso aqui é uma lateral, ó. Ó, isso aqui é uma lateral, ó. Tá vendo, ó? É uma lateral. E mesmo na lateral, ele faz boas operações, ó. Olha onde eu instalei. O Mercado abriu em gap, tá vendo o gap, ó? Aqui eu já instalei no primeiro canal que abriu. O Mercado abriu em gap. Eu instalei e falei, meu irmão, ó. Que se foda. Vai pra baixo é nóis, vai pra cima é nóis. E que se foda essa porra aí. Deixa ela costurando. Aí ele rompeu, fez a primeira venda. Eu boto take de dois níveis, né? Ele não buscou o meu take. Aí ele volta, plop, 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 plop. Pegou meu 0x0. Faz a compra aqui, ó. Pega o takezão de dois níveis. Olha que surfada violenta, entendeu? Aí fez a compra aqui e tomou stopzinho. Mas ele já tava perto de uma linha de Equador. Tava perto da linha de Equador, tá vendo? Pertinho da linha de Equador. Eu poderia simplesmente olhar ali e falar, cara, eu vou desligar ele. Eu já peguei essas operações aqui, ó. Eu vou desligar ele. E eu só vou ligar de novo quando o mercado estabelecer pra cima dessa linha aqui. Ou começar um fluxozinho de baixo. Enfim, cara. Ele vai potencializar o seu estudo. Isso é você que faz, entendeu? Eu criei ele pra ser usado meio que numa forma híbrida. Então o primeiro canal aqui foi eu que marquei. Olha a diferença. Eu já marquei o primeiro canal que abriu. Abriu no gap. Peguei o gap ali e já marquei o canal. Mas quando você vê mesmo uma lateralização um pouquinho mais alta. Porque pode ficar assim, uma lateral, né? Essas laterais mais largas vai fazer com que ele saia operações de 0x0. Por quê? Porque automaticamente ele não vai buscar o take de dois níveis. Tá lateral e tal. Mas mesmo assim ele faz operações boas. Mesmo em mercado lateral, cara. É, isso era uma dúvida que eu tinha pra automatização, né? Porque a minha técnica te permite que mesmo em mercado lateral, né? Cara, você faça boas entradas ali. Consiga executar boas ordens. Mesmo saindo 0x0, né? Mas a única forma que você vai tomar uma sequenciazinha de stop aqui. Tipo um, dois stop. É uma lateral mais curtinha. Tá vendo? Essa aqui assim, ó. Quando o mercado pega uma lateral aqui que envolve os dois canais. Aí sim, ele pode... Você pode tomar uma sequência. Mas é muito difícil, entendeu? O mercado vai pra um lado e vai atrás. Mas como eu falei, tem várias formas de uso. Você poderia evitar algumas entradas aqui no meio. Aliás, ele foi criado pra isso. E eu que uso de outra forma. Tipo, quando eu desenvolvi ele e comecei a testar. Aí eu tive que ficar imerso, né? Pra passar pra vocês as melhores formas de uso. Até porque eu que criei a técnica. Eu desenvolvi todo o sistema. Desenvolvi a minha técnica. Então eu fiquei imerso pra passar pra vocês a melhor experiência possível. Então a princípio, ele só iria pegar a ordem e fechar. Aí eu pensei, não cara. Vai ser deixar ligado de domingo a quinta. Que é os dias que eu opero. Porra, ele vai fazer minhas operações ali que eu não faria. Então vão deixar ele ligado. Vão experimentar o zóio ligado. Aí, deixa aí. Eu só não gosto muito de deixar ligado. Eu já falei isso. Eu vou fazer outros vídeos explicando. É deixar ligado tipo 3, 4, 5 semanas. Porque na minha opinião, o canal de M15 tem que ser ajustado toda semana. Ele tem que ser ajustado toda semana, na minha opinião. Esse canal de M15 tem que ser trocado. O que não troca é a sua marcação do macro, né? Mas mesmo o lateral aqui, ele fez boas ordens. GBP, JPY. Deixa eu ver onde eu marquei. Aqui, ó. Eu marquei diferente já, ó. Também essa aqui que eu marquei um pouquinho atrasado. Porque eu falei, porra, vou marcar GBP também do nada. Eu tava ontem à noite e falei, vou marcar também GBP ou JPY. Mas eu poderia ter marcado aqui, ó. Abriu no gapzinho, tá vendo? Canal de referência. Ele teria pego aqui a primeira já, né? E teria pegado um surfzinho legal aqui. Olha onde eu marquei o primeiro canal. Eu deixei cair. Mesmo aquela linha, né? GBP e JPY. Ah, tava mais favorável a alta. Pô, ele puxou, fez a sombra ali na região. Ia formar a sombrinha. E marquei o canal aqui embaixo, ó. Ele faz a compra aqui, ó. Certinho. Que é aquela compra, né? Isso porque é segunda-feira, tá, gente? Hoje é 3 de abril. O mercado abriu ontem. A gente tá falando de um dia operacional. Um dia de operação. Aí ele pegou outro takezão aqui, ó. Pá, pá, pá. Né? Pegou aqui um takezão. Pegou outro aqui embaixo também. Aí aqui ele tomou stop, tá vendo? Tomou stopzinho aqui. O stop vai rolar durante a semana. Tá? E aqui ele entrou de novo vendido, ó. Porque saiu o canal, né? Canal de referência, zona neutra. Pegou o canal de referência aqui. Ele não abre duas ordens na mesma paridade. Então ele executa a ordem. Colocou take de dois níveis, ó. O mercado não chega no meu take. E aí ele volta. E pega meu zero a zero. Então aqui ele abriu praticamente três ordens, né? Até agora. Isso no GBPJPY. O que eu operei essa semana também foi o Euralde. Euralde foi legal. Deixa eu ver. É, Euralde. Inclusive ele tá com ordem aberta agora também no Euralde. No Euralde ele tá operando cinco de lote por enquanto. Tô operando três de lote por enquanto no Shell. Três de lote no Shell vai dar uma média ali de seis, sete, oito mil reais. Mil e poucos dólares. Mil e seiscentos dólares de stop, entendeu? Pro meu tamanho tá leve, tá? É, então ele tá operando cinco de lote aqui no Euralde e três de lote no Shell aqui nessa conta, né? Porque eu tô operando ele em outras contas que é proibido pra menores de 18 anos. Então, é, olha onde eu marquei aqui no Euralde, ó. Marquei aqui em cima, ó. Canal de referência Zona Ninho. Tá que lindão, ó. Ele abriu, olha, ele abriu aqui, ó. E aí eu marquei o primeiro canal, ó. Tome, 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 tome. Fez a venda aqui, ó, né? Voltou aqui no zero a zero. Ele travou no zero a zero aqui quando rompeu o subciclo. Tá vendo? Pausa no zero a zero. Aí aqui ele não fez nenhuma venda, ó. Por que será que ele não fez venda aqui? Porque, teoricamente, tava configurado pra uma... Ah, quando acontecer uma determinada, uma vela, né? Com determinado... Com uma determinada quantidade de pontos, ele evita essa ordem que é a função do kit bengala. Que é uma função bem interessante que eu tenho aqui, mas eu vou ensinar a fundo no dia 16. Então aqui ele não executou as ordens, porque possivelmente essas velas são maiores do que a minha... Do que a quantidade de pontos que eu coloquei na configuração pra essa entrada. E isso eu posso configurar em entrada por entrada. Aí ele saiu no zero a zero, ó. Aí ele pegou uma cacetada aqui, ó. Vendeu aqui, ó. Puf, ó. Aí surfou lá embaixo, ó. Lindão, ó. Tome. Aí vendeu de novo aqui, né? Mercado volta. O stop tá fora da caixinha, ó. Né? E ele retorna aqui agora. E aí vida que segue, pai. Se vai ser stop, se vai ser stop. Se vai ser take, vai ser take. Mas o mais legal aqui que é o seguinte, cara. Ele sai costurando a semana e vê a tranquilidade que é, ó. Eu só... A galera tava muito nas... Aí libera, 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 Marcelão. Libera aí, Marcelão. Mas assim, cara. Eu só vou liberar quando eu tiver certeza que ele tá executando a minha técnica no fino. 100% da minha técnica, entendeu? Então, hoje eu posso falar, cara. Ele tá seguindo 100% da minha técnica. É... Ele segue certinho todos os padrões da técnica. Canal de referência, zona neutra. A costurada, ele faz automatizado certinho a costurada. Pra você que tem dificuldade de costurar. Por exemplo, você abriu uma ordem. Não tem tempo de travar no zero a zero. Não tem tempo de fazer um novo trade. Ou a costurada, você perdeu. Então, ele serve praticamente aí pra automatizar isso. Beleza? Hoje é só aqui. Esses primeiros videozinhos aqui é só de esquenta. Pra vocês verem um pouco do uso. Como que eu tô utilizando. É uma forma de educar vocês também, né? Pra quando eu liberar aí, né? Vocês utilizarem ele da forma correta. Ficou fantástico esse sistema. Dia 16 de abril. Eu vou tá liberando pra vocês aqui no meu canal do YouTube. Clica nesse link aqui agora. Você vai receber o meu e-mail. Esse primeiro e-mail que eu vou te mandar, pra você que quer acompanhar a sequência, quer acompanhar todas as informações, é importante você responder esse e-mail. Então, o primeiro e-mail que eu vou te mandar, vai lá e responde ele. Responde esse e-mail. Porque você responder nesse e-mail, você tá deixando claro que você quer continuar recebendo esse conteúdo aí que eu vou te mandar até o dia 16. A gente vai junto até eu liberar isso aqui pra você. Beleza? Vai ajudar muito nas suas operações, irmão. Isso aqui vai ser uma revolução aí pra tua forma de operar. Fechou? Então, vai continuando acompanhando o canal, boas operações de vocês, operem com moderação. Continua acompanhando tudo que tá rolando aí, se inscreve. Clica no link aí, ó. Vai pra lá, se inscreve pra você receber todas as informações. E se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, segue o Marcelão no Instagram, né? E comenta aqui embaixo qualquer coisa. Comenta aí, pá, pá, pá. Legal, Marcelão, você tá bonito hoje. Só pra gerar o algoritmo aí, o YouTube no nosso canal. Ajuda a nós a chegar a 500 mil inscritos aí, valeu? Vamos que vamos. Tê! Tchau, 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 tchau.